O Moivade de Peter Davidson e Ariana Grande terminou em outubro de 2018 e três meses depois ex-companheiro da cantora assumiu uma relação com Kato Kinsall. A relação do comediante, de 25 anos, e da atriz, de 45, tem sido muito comentada pela diferença de idades mas o casal nunca se tinha pronunciado sobre o namoro. Até agora, este sábado, 9 de março, durante o sketch da CMD Weekend Dat, do programa Saturday Night Live, Peter Davidson quebrou o silêncio e colocou os pontos nos yes. Aparentemente, as pessoas estão fascinadas com a nossa diferença de idade. Isso não nos incomoda mas também sou novo nisto, começou por dizer. Por isso, se alguém tiver perguntas sobre uma relação com grandes diferenças de idade Perguntam ao Leonardo DiCaprio, Jason Stetão, Michael Douglas, Richard Gell, Jeff Ball Balloon, Scott Dizik, Dan Kud, Dirk Jaxer, Bruce Willis, Harrison Foraz, Tommy Lee, Alex Baldwin, Senna Penn, Mel Gibson, Billy Joel, Nick Jaggers, Sylvester Stallone, Eddie Mortoy, Kelsey Grammer, Larry King, Rob Stewart e Donald Trump, terminou, ao enumerar várias figuras conhecidas que mantêm uma relação em que existe uma grande diferença de idades.